Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch, com bom preço e procedência, é só na Pontual Games, links na descrição. Fala galera, Pudogames na área, trazendo aqui mais um vídeo de gameplay comentado pra vocês, exatamente. E hoje pra falar sobre o Dark Lightsaber, exatamente, sobre o Sabre de Luz Negro. Muita gente me pergunta se é possível conseguir Star Wars Jedi Fallen Order, ou Sabre de Luz Negro. E eu já vou falar aqui de verdade pra vocês, pra não enrolar, pra que vocês não fiquem aí bravos comigo. Não, não é possível. Assim como eu trouxe um vídeo onde eu falava a respeito do Sabre de Luz Branco e Vermelho, eu vou agora trazer um vídeo falando sobre o Sabre de Luz Negro e o porquê a gente não consegue ele de maneira alguma, e é impossível conseguir, basicamente. Vou contar a história desse Sabre de Luz e vamos falar a respeito, beleza? Bom, então caso você queira saber disso tudo, já vai deixando seu like, se tu ainda é inscrito no canal, põe o seu like e se inscreve, e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Bom, pra falar sobre o Sabre de Luz Negro, a gente tem que voltar, não há anos, não há centenas, mas talvez há milênios de anos na história, há mais de mil anos na história de Star Wars, exato. Por que que eu falo isso? Bem, o Sabre de Luz Negro, ele inicialmente, ele era um Sabre de Luz do Templo Jedi. Ele era um Sabre de Luz Jedi, porém esse Sabre de Luz, ele desapareceu. Ele foi roubado pelo Clã Vizla. O Clã Vizla, ele aparece no Star Wars, Clone Wars, que é uma série, né? A Guerra dos Clones, onde ele pega e aparece com o Sabre de Luz Negro e acaba pedindo, então, o controle do que seriam os clãs de Mandalore. O que seria Mandalore? Meus amigos, Mandalores ou Mandalorians são uma raça de humanoides que sempre estiveram em guerra. Sim, eles são da batalha. A gente tem vários exemplos de Mandalorianos. Agora, na nova série, a gente tem um Mandaloriano, que a série se chama Mandaloria ou Mandalore. Nos clássicos filmes, a gente tinha tanto Juggle Fat como Bubble Fat. Bubble Fat, ele é o mais conhecido, né? Tava no filme 4, 5, 6, Juggle Fat seria o seu pai, tá ok? Pai. E o mais legal é que todos os clones, exatamente, que aparecem, Rex, o Cody, todos esses aí, são clones de um Mandaloriano. São clones do Juggle Fat, beleza? Até aí a gente tá entendendo quem são os Mandalorians. A gente já entendeu que os Mandalorians roubaram o Templo Jedi. Só que vocês têm que entender uma coisa. Por que os Mandalorians roubavam os Jedi? Bem, vamos lá. Pra quem não sabe, existiu uma grande guerra mandaloriana. As grandes guerras mandalorianas. Nessas grandes guerras foram uma série de massacres que mascaravam outras guerras. Uma guerra onde todo mundo queria poder, onde todo mundo estava buscando pela dominação e independência, mais do que tudo. Nessas guerras, muitos e muitos seres vivos faleceram, morreram. E no caso, a Ordem Jedi não quis entrar. Fala-se, como assim? Uma guerra e a Ordem Jedi não apoiou a República? Exatamente. Uma Ordem Jedi não quis entrar nessa brincadeira. O que talvez é o mais correto, pois Jedi são monges. Eles deveriam ter feito isso também agora nas guerras mais recentes, né? Talvez não tivessem caído como caíram. Porém não. Nessa guerra, os Jedi não quiserem entrar. Fora dois Jedi, Raven e Malak, que serviam a Ordem, porém foram contra o fato dos Jedi se abster, no caso. Então pode dizer que eles ficaram quase como Jedi cinza. Nesse momento também a Jedi Exile e vários outros também foram junto. Eles foram com uma coalizão de Jedi que foram contra o Conselho e lá eles lutaram. O mais impressionante é que Raven e Malak se tornaram Sith no meio dessa brincadeira. Raven e Malak. O Darth Raven e Darth Malak. Raven então matou a Rainha Mandaloriana. Sim. E roubou a sua máscara como troféu. Então aí você vê um paralelo. Os Mandalorianos roubaram o Darth Lightsaber, que é único. E o Darth Raven roubou a máscara, a máscara da Rainha Mandaloriana. Vocês veem que paralelo foda? Que coisa cabulosa? Bem, mas agora vamos lá então. Então esse Darth Lightsaber era um lightsaber único, de cor única e de aparência única. Não existe e nunca existiu outro igual e provavelmente nunca irá existir. Esse Darth Lightsaber passou pela mão de várias pessoas, como eu disse, pelo clã Visida, pelo Darth Maul. Darth Maul utilizou esse Darth Lightsaber quando também comandou os Mandalorianos. E por último, ele estava na mão de Sabine Wren, exatamente lá da série Rebels. Esse Sábio de Luz foi passado para as mãos da irmã da Imperatriz e agora continua com ela. Então pode-se dizer que um personagem como o nosso ou qualquer outro Jedi, ter esse Sábio de Luz em suas mãos seria muito difícil. O porquê disso? Bem, o Darth Lightsaber é considerado quase que um objeto amaldiçoado. Pelo fato de ele ter sido utilizado nas Guerras Mandalorianas, ele matou vários e vários Jedi que ali estavam. E matou também vários inocentes. Como eles foram utilizados por outros estilos de guerreiros, eles foram utilizados de maneira muito diferente com o que os Sábio de Luz Jedi. E sem contar também que esse Sábio de Luz também é um modelo muito antigo, um modelo muito velho. Ele é diferente, ele é mais pesado, ele é mais antigo, ele tem muita energia, ele é muito poderoso, mas ele não é igual aos Sábios de Luz atuais. Mas exatamente, ele é algo antigo, algo que caiu em desuso. Por isso que tem uma lâmina menor, por isso que ele é diferente, por isso que ele parece mais uma faca do que um Sábio de Luz, por isso que ele é mais pesado, é algo que caiu em desuso. Então, praticamente, podemos dizer que então, muito dificilmente veríamos alguém utilizando o Darth Lightsaber, alguém da Ordem, ou então um futuro Jedi. E muito dificilmente também veríamos ele em um game, onde ele também seria utilizado por um padawan. um padawan que na hora que a gente sabe que o Kao, ele tem um poder Jedi, que quando ele toca objetos, ele acaba, um poder não, um poder Jedi não, um poder da força, ele acaba sentindo toda a angústia, sentindo tudo aquilo de ruim que veio com aquela carga que veio com aquele objeto. Imagina o que seria para o Kao tocar um Sábio de Luz que durante milênios foi utilizado por mandalorianos para matar Jedi. Depois, utilizado pelo Darth Maul, seria pesado, né? Então, por isso, Dark Lightsaber, por mais que tenha uma lore incrível, por mais que ainda esteja no Universal Wars, por mais que seja algo canônico atualmente, ele é algo que, na minha opinião, é impossível para um Jedi. Por mais que todo mundo goste, por mais que ache lindo aquele Sábio de Luz, preto, com uma aura branca, esbranquiçada em volta, por mais que ele seja muito legal, por mais que tenha sido utilizado por personagens clássicos e muito motherfuckers, é algo que, de certa forma, ele está fora da curva do caminho Jedi que o nosso personagem quer utilizar, e que, provavelmente, qualquer outro personagem numa futura franquia desse jogo, no caso, num futuro jogo dessa franquia, perdão, não utilizaria também, porque é algo que caiu em desuso e algo que foi manchado pelos mandalorianos. Assim como, por exemplo, os mandalorianos, eles gostariam de recuperar a máscara de sua rainha, mas, provavelmente, não a utilizariam, porque ela foi o quê? Ela foi maculada pelo Darth Raven quando ele matou a rainha mandaloriana e a colocou como um troféu para trampar seu rosto e mostrar que era a motherfucker. Entenderam? Queria falar um pouco a respeito dessa guerra mandaloriana, que eu acho muito interessante, explica um pouco da origem do Darth Lightsaber, explica um pouco por que ele foi utilizado para matar Jedi, e explica um pouco como os Jedi entraram nessa brincadeira. Bem, infelizmente, esse sabedinho a gente não vai ter, porém, a história é muito bacana. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, caso tenha curtido, esquece do seu like, se tu ainda é inscrito no canal, posto por um pouquinho, se inscreve, e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Então, falou da gangue, aquele abraço e fui!